Uma consulta pública da AGPAR, que a Agência Reguladora do Paraná, está recebendo contribuições da população a respeito da revisão tarifária da Sanepar. O prazo já está terminando. É isso, Soraya? É isso mesmo, Cid. O prazo termina neste sábado, dia 30 de julho. E como você mesmo colocou, então, foi aberta essa consulta pública pela Agência Reguladora do Paraná, porque está chegando, então, a revisão periódica da tarifa da Sanepar. Então, tanto os usuários, como também entidades, a sociedade civil organizada e até mesmo os agentes públicos poderão apresentar sugestões em relação, então, à tarifa. E como que a pessoa pode fazer isso? Ela vai encaminhar, então, acessar o site da AGPAR e encaminhar essa proposta. Pode ser, então, em um formato, assim, formal de proposta, um estudo, desde que se coloquem as referências, ou até mesmo um apontamento, então, com as indicações, contribuições ali, fazendo a avaliação, então, da tarifa da Sanepar, a forma como é cobrado, os valores. Para isso, a pessoa vai poder, então, consultar o próprio site da AGPAR, para poder, então, verificar quais são todos os tópicos, o que é levado em consideração no momento em que se calcula a tarifa. Então, é feito isso, essas contribuições, elas precisam ser bastante objetivas, indicar com clareza tanto o seu teor quanto a justificativa, ter um endereço para contato, no caso da pessoa ou, então, da entidade que formulou, então, essa proposta, essa sugestão. E até mesmo um resuminho, se for por acaso uma entidade, um movimento social que encaminhou essa proposta, um agente público ali, representando algum órgão público, colocar, então, ali, de uma forma resumida, qual que é a atividade que esse órgão, que essa entidade faz, quem que ela representa, então, para eles poderem identificar e, depois, até mesmo, dar, então, um feedback em relação a essa contribuição. Aí, o que vai acontecer? Vencido esse prazo, a AGPAR vai recolher todas essas contribuições, vai fazer uma avaliação e definir o que vai ser acatado ou não. Cid. Tchau. Tchau. Tchau.